Um minuto de live. Salve Jura, mudei para a Alemanha. 5 horas de diferença. Não vejo mais live ao vivo. 5 horas de dif pra frente ou pra trás? Europa... Atrás, né? Você já fez a harmonização facial? Claro que não, velho. Tá maluco? Não faço alterações no meu ser. O que fazer quando você pede demissão e seu patrão se recusa a te demitir? Você aproveita as regalias de tal... Como é que a gente pode dizer? Preferência, né? Pra frente, pra mais. Sim. Pessoas que estão, por exemplo, pra Ásia, estão quase um dia na nossa frente. Por isso que a tecnologia deles é tão avançada. Eles já estartaram o serve há uma hora na nossa frente. Pegaram os melhores esportes... Mentira. Na vida real... Pra ali não tem um esporte tão bom, não, cara. Muita... Placa tectônica... Posicionada de forma... Caótica. ... ... Opa, amigão. Levei um pé na bunda hoje. No mesmo dia, eu subi pro Palatina. Isso quer dizer algo? O que é? Quando eu... Terminei um namoro meu... Logo que eu comecei no LoL... Opa, amigão. Levei um pé na bunda hoje. Eu tava preso no Platina 1. Já tinha um mês, um mês e meio. Um dia depois de eu terminar o meu relacionamento... Diamante. Falei, é, cara. Parece que eu estou... Botando... Meu tempo e energia em algo que... Tá fluindo. Peguei Diamante, eu pensei assim, velho. Falei, bom... Ué... Traição Booster. Hora de comprar presente pra namorada e começou a apagar ela o Boost? Faz sentido também. Cara, agora eu não preciso mais sair da Live na Champion Select. Ou melhor, na tela de carregamento. Eu aperto uma tecla. Mas... Magicamente... Dá uma aquecida no PC, sai uma fumaça, mas... É isso. É impossível tancar o Boost 2. Tô... Estamos todos vivos e estamos tancando. Correto? Isso é o importante. Surviving. Acabei de virar Monogarin. Parabéns, cara. Você limitou a sua Gameplay a QE Ignite R. Comprou um Fumacil, velho. Fumacil, velho. Comprou um Fumacil, velho. Fumacil, velho. O cara pensa... Bom, esse load não precisa ser rápido. A gente não vai ter vantagens. Vou dar um Alt Tab aqui, abrir várias paradas e... Quando começar, começou. Novamente, alguém jogando processador de algum eletrodoméstico, cara. Eu já falei. Não adianta abrir o teu PC e trocar o teu Intel Celeron. Fora um processador meia boca desses de... Micro-ondas, cara. Pelo amor de Cristo, volta pro YouTube. Tô voltando, cara. Sou monojona. Meu teclado só tem a tecla E, R e CTRL 6. Obrigado pelas estrelas, Kevin Ferreira Silva. Como tu sabe que não é você... É simples. É só criar modo de treino... E aí tu vê quantos segundos demora pra carregar. Olha isso, cara. Pra saber que não é tu... Se você olha aqui pro canto superior esquerdo, onde tem o seu ping... Tem essa bolinha. Se tiver travado o seu client... Essa... Esse pixel que tá circulando a bolinha aqui, ó. Ele vai tá travado. Se ele tá rodando, significa que essa tela tá funcionando. Só que tá travado aqui em 90. Alguém... Ou caiu a net, ou vem o seu PC do cara. Ele falou. Não, meu PC roda LOL sim. Bora lá. Vou de ranked logo. Aí está tudo... Não, 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 não. Ops. É... Ops. Então eu vou ser um D. Ops. Que que me parece... Riven top... Doran Shields. TP... Ou você é uma Riven... E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto